Música Para salvar-nos quem veio do céu, nosso Senhor Jesus Ele ao poder do pecado venceu, trouxe-nos vida e luz Foi o Senhor Jesus que nos abençoou Da escravidão nos libertou, nosso Senhor Jesus Quem nesta graça nos pode guardar? Cristo, fiel pastor Suas palavras nos podem guiar ao ar de esplêndo Foi o Senhor Jesus que nos abençoou Da escravidão nos libertou, nosso Senhor Jesus Que poder a novas forças nos dá? Cristo, rei dos reis Que poder a novas forças nos dá? Cristo, rei dos reis Ele nos faz glória eterna alcançar, rei dos fiéis Foi o Senhor Jesus que nos abençoou Da escravidão nos libertou, nosso Senhor Jesus Foi o Senhor Jesus Foi o Senhor Jesus que nos abençoou Da escravidão nos libertou, nosso Senhor Jesus Amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri